Sandro Beat on the Trone Yeah Design What he do Yeah, não fala comigo, não fica do lado e nunca me toca magala Já tava cansado de contar a grana que eu faço no fim de semana É muita maluca que fica comigo por causa da puta da grana E agora me encontrando a virpe do boda por causa da puta da fama Por causa da puta da fama E ontem já me disse que já recebeu um kiss Sou por causa disso, mas já não teve peace Porque depois disso ela aqui sou malandrice Eu vejo wannabes, querem ser como eu, pedem adeus, gap please Tá tipo feitiço, basta pôr a voz nisso, vão chamar a polícia Não tens um tiro certeiro porque eu só esquivo quando tu miras Dizes que estás cataba no bolso, mas só contas bué de mentiras Tô sempre à frente de vocês, sempre é um passo de avanço mesmo que eu espere Aroma bué caro, não tem como dizer que eu não sou flor que se cheire Fama pra depois ponho sempre o dinheiro como prioridade Fingem que não, mas sabem que eu sou o melhor dessa cidade Barra sem sentido, miúdo só tá a falar sem propriedade Fala sobre casas imaginárias, miúdo tá a falar sem propriedade Não fala comigo, não fica do lado e nunca me toca uma gala Já tava cansado de contar a grana que eu faço no fim de semana É muita maluca que fica comigo por causa da puta da grana E agora me encontro na VIP do boda por causa da puta da fama Toda a bita aqui, não reclama, só viemos de invadir Hoje o puto só pica na pussy e ela fica louca na party só subir Vou fazer sentir, corro cinco mina, abre a boca, vira dopamina Eu e o Rigo sabem que é chacina, não temos tempo para de uma firilha Puto chefe da mata fazer cara fofinha, tá clique em matura, solta pô na linha Consulta o corpo, se afota a bahia, não há mais de não, mas pinou na bahia Se encargo no burro, deixem branco, tipo coca, se mexer é daí vidrado Se flocha ou sei, então tem indicado, cinco copias também afetam no mercado Fama não me deixa em paz, ou tá ficando todo gajo Cheira essa merda da tribo, só se abaixo também Ou então não mata a mãe, sento no trono e eu mando fag para o pai Sabem mesmo como eu mereço, essa pedra que vai pro meu gueto Hoje eu brinco no peito, faço a minha maneira, não tô a lutar pro respeito Não fala comigo, não fica do lado e nunca me toca uma gala Já tava cansado de contar a grana que eu faço num fim de semana É muita maluca que fica comigo por causa da puta da grana E agora me encontro na VIP do boda por causa da puta da fama Por causa da puta da puta da fama Be Unique E agora me encontro na VIP do boda por causa da puta do boda por causa da puta da puta